E julgo que nos vamos manter por aí exatamente, nem há muito mais dinheiro para recrutar mais nada, por isso ficamos por aí. Vamos a ver o estado de felicidade das minhas cidades. A LGR continua um bocado mal. Deixa eu recrutar, a dois estão numa lixa, pode-se ajudar um bocado a assegurar-lhes a paz. Esta frota egípcia está a me meter no ojo aqui. Ok, estão a bloquear o porto, estão a piorar a minha economia. A nossa floresta está a me meter no ojo, porque eu não estou em guerra direta com eles, na boa verdade, por isso. Enfim, movimentos com agentes. Oh, uma frota francesa aqui prontinha a atacar o meu porto. Nada bom, nada bom. Ok, Martim Barroso. Segue para aqui, se faz favor. Sim, discreta. Há aqui algum general francês para matar, não? Estou-me a levar uma pessoa ou um lugar? A que tem um espião em Valência que eu recrutei, exatamente. Vamos começar a movê-lo para as fronteiras com França, porque eu preciso de ver o que é que os franceses têm para lá. Temos aqui um assassino em Lisboa, um novo. Vermo Sánchez. Que irá tratar daquele herége que andava para aqui. Temos aqui uma princesa de Miana que eu sinceramente não sei o que fazer com ela, por isso eu para já vou mantê-la ali. Eu sei o seu avanço. Estou por um suitor ou um suitor? É bom ver-te, meu amigo. O que podemos fazer? Talvez só oferecer informação de mapa. Mil florins, talvez. Ok, eu vou tentar. Espero que eles não piorem as nossas relações. Nunca! Você acha que é fruto? Espero de um mais fruto, Ale, no futuro. Orders, marcha! Seguimos para a fronteira. Seguimos para Marrakech. E aqui continuamos a despechar alguns rebeldes. Nós os vamos engajar honravelmente, meu amigo. Deus lhe abriu a sua fiel esta vitória. Deus estará com nós, meninos, para a batalha! Os nossos mercadores... Já devem estar quase, 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 quase em Constantinopla agora. Quase, 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 quase. Ao meu caminho. Sim, meu senhor. Sim. Pelo menos um deles já está. Ok. Vamos pô-lo aqui a trocar... Como é que isto se chama? Como é que isto se chama? Contenem-se para a purgatória. Sim, meu senhor. Pronto para a trocar. Os meus padres já estão recrutados? Os meus padres já estão recrutados. Os meus padres já estão recrutados. Os meus padres já estão recrutados. Sim, meu senhor. Ops. Sem querer salvei o jogo automaticamente. Cliquei CTRL-S. Em vez de clicar CTRL-A. Vamos ver o que é que podemos tirar daqui. Deixar a milícia da cidade aqui. Marcos. Nobre do Senhor. Vamos chegar por aqui. E pronto. Vamos continuar a primeira vez. E pronto. O que é tudo. Por este... Turno. Exatamente. Vamos continuar. Ok. Os franceses continuam a arriscar a sua sorte. Eles ainda não estão bem a ver com quem é que se estão a meter. Quando nós tivermos as tropas de elite, a gente vai... Vai... Vai falar com eles. Esmagando-lhes alguns crânios pelo caminho. E coisas bonitas como isso. Meus pensamentos malditos e malvados a virem ao de cima. O quê? E temos um mercador bizantino a tentar arruinar o nosso negócio? Por favor, não. Nós ainda agora chegámos aqui. Ok. Parece que ele não teve sucesso. Ainda bem. Temos ali mais uns mercadores para arruinar. Penso eu. Veríssimo Ramirich. Já vamos tratar disso a seguir. Ok. Os moros andam sempre para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Não percebo bem isto. Mas pronto. Por acaso Marrakech está a recuperar ainda mais tropas. Não me digam que vou precisar de recrutar ainda mais. Para recuperá-la. Marrakech, sem dúvida, que é uma cidade importante de ter. Porque é mesmo ali à beirinha do mar. E por isso dá muito negócio. E temos aqui um herége. Raios. Ok. Ok. A Hungria juntou-se à cruzada. Como já disse, não me vou juntar. Ok. Ok. Dinamarca era aliada com a França e parou de ser. O que é bom para nós. Liberta-nos alguma pressão também no norte. Caso apareça. Ok. Mais recrutamentos. Ok. Comanda-me. Orders. As suas ordens, Número 1. Estou a pensar quantas tropas é que o nosso príncipe vai precisar. Ora bem. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. Que, dois, três. Quatro, cinco, seis. Quatro, cinco.